Eita, chega pra cá, rapaz, nessa cidade tá muito malvada. Opa, moço. Boa tarde. Opa, e aí, boa tarde. Ei, tô passando aqui hoje, ó, vendendo essas coisas aqui pra comprar o leite do meu menino, né, moço? Comprar o leite do meu menino, que ele tá... Rapaz, eu tô precisando de uma corda, viu? De uma corda? Daqui eu vi, eu vou ver se eu tô pindo, eu sou menino. Não, moço, chega, tá certo, rapaz, é feio. Que reais aí? Que reais? Eu te contei, fogueira, do seu bolso, hein? Ei, obrigado, moço, obrigado. E agora, hein? Chega pra cá, ó, chega pra cá que tá acabando. Cheguei, hein? Boa tarde. Ei, moço, mas o que acontece aqui, eu gostei desse aqui. E dá certo em si, o senhor tá todo cabeludo e é filho de macaca, hein? Ei, tchau. Ei, eu tô vendendo aí por 15 reais. Ô, vou dar 10, isso nem 10, velho. Deixa eu ir pra cá, ó. Agora, vamos ver quem conta, se pegaram meu cabelo e cego, ó. Ei, valeu, valeu. Valeu? Ele vai ficar bem lindo agora, não parece que é filho de macaco. Chega pra cá, ó, só tem isso agora, moço, tá quase acabando, mano. Não importa mais dinheiro, opa. E aí, meu patrão? Chega essa pipa, hein? Pra vender dinheiro. A pia é bonita, né? Pra nós trocar aí. A pia é bonita, né? Pra nós trocar aí. Mas nós troca aí, alguma coisa aí, escolhe um negócio aí? Ocho, nós troca então no risco. Vamos chegar. Me agradecer essa sua preocupação. O outro tá feito, um outro aí. Não tem dinheiro. Aí já sete de meia, vou pegar 15. E aí, valeu, vou pegar um bucho com uma pipa pro meu menino. Sabe uma coisa? Eu vou embora pra casa. Tá bom demais. Eu já ganhei 30 reais uma pipa. Oxi.